Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos falar sobre a minha TBR de julho e da Maratona Literária de Inverno 2019. Quem acompanha o Booktube já sabe que todo ano o Vitor, do Geek Freak, ele organiza a Maratona Literária de Inverno que são duas semaninhas aí onde a gente se propõe a ler mais do que o nosso normal, digamos assim. Ele também montou uma temática que se chama Segredos do Universo então ele fez uma espécie de mapa astronômico onde você vai montar o seu próprio sistema solar e cada planeta ou sol vai corresponder ao livro ou ao gênero que você gostaria de ler durante a Maratona. Obviamente eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o vídeo onde ele explica tudo, deixa todas as imagens para vocês fazerem o download e o formulário de inscrição. Mas antes de eu começar a falar minha TBR para vocês por favor já deixa um like nesse vídeo se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você ficar sempre sabendo quando tem conteúdo novo por aqui. E gente, por favor, comentem quando eu estiver falando que vocês não me deixem aqui falando sozinha, tá bom? Porque eu adoro ficar conversando com vocês nos comentários ou nas minhas redes sociais e tudo mais inclusive todas elas estão aqui embaixo também no box de descrição eu uso principalmente o Instagram, então me segue lá e comenta aqui enquanto eu estiver falando dos livros, tá? Se vocês têm interesse, gostaram, alguma coisa assim. Mas vamos começar essa TBR que eu sei que é isso que vocês querem saber. Eu vou iniciar o mês de julho participando de duas leituras coletivas então como são leituras coletivas eu vou estar terminando a leitura durante o período de maratona então eu já resolvi incluir as duas como metas da maratona e tudo mais relacionadas aos planetinhas e assim, o Victor já falou que não tem fiscal de livro então tá valendo sim. Ah, mas você não leu o livro completo no maratona. Tá valendo. Me deixa que eu vou ler. Pois então, vamos lá. O primeiro livro que eu pretendo começar lendo e que eu vou terminar durante a maratona é Tormenta de Fogo do Brandon Sanderson esse livro é a continuação de Coração de Aço já teve vídeo aqui no canal de eu falando sobre Coração de Aço num vídeo de leituras do mês eu vou botar ele aqui nos cards pra vocês e também teve resenha de Coração de Aço lá no blog vou deixar aqui embaixo mas basicamente isso aqui é um universo distópico onde algumas pessoas ganharam superpoderes e essas pessoas não se dividem em, por exemplo, vilões e heróis basicamente todo mundo é vilão e a sociedade fica à mercê deles eu amei Coração de Aço eu tô super empolgada por esse livro vocês não têm ideia e eu ainda tô mais empolgada porque na época que eu li o Coração de Aço eu li numa leitura coletiva, né do grupo do DLX que é organizada pela Maria do Chiquara Quente a Dessa do Louca dos Livros e a Ray de Livro em Livro e tipo assim, teve gente do grupo de leitura que foi direto pra todos os outros livros o pessoal super amou e tudo mais e a Ray e a Dessa acabaram demorando um pouquinho acabou que coincidiu com a época que eu também comprei o livro a Ray me convidou pra ler com elas então eu fiquei muito feliz e a próxima leitura que também vai ser uma leitura coletiva é o livro Deixada Para Trás do... acho que é Charlie Donner não lembro o nome do autor mas enfim, ele é um autor que tá todo mundo falando tem vários livros de thriller que tá todo mundo elogiando muito então eu fiquei empolgada pra participar eu tentei saber assim, o menos possível, sabe porque thriller é uma coisa que eu gosto que seja totalmente surpresa pra eu realmente me empolgar com a leitura o básico que eu sei sobre a história é que teve duas meninas que foram sequestradas uma conseguiu escapar e a outra não e essa que conseguiu escapar ela acabou escrevendo um livro sobre o que aconteceu com ela e tudo mais só que assim, tem algumas coisas esquisitas e a irmã da outra que não voltou parece que vai dar uma investigada por ali e parece que a que escapou não tá falando as coisas exatamente como aconteceu de verdade esqueci de comentar o livro Tormento de Fogo ele se encaixa no Desafio de Planeta Sublime que é um livro, que é ler um livro onde você só escute coisas boas sobre ele sinceramente, todo mundo que leu as sequências de Coração de Aço só elogiou tanto esse quanto o terceiro livro então é isso aí e o livro Deixado para Trás ele se encaixa no Desafio do Planeta Boris que é você ler um livro de um autor que você nunca leu antes e para o Desafio do Planeta Recanto que é você ler um livro de um autor que você ama eu escolhi A Volta de Sherlock Holmes sério, eu adoro o autor eu adoro a escrita dele eu sinceramente me apeguei muito a série coleção do Sherlock Holmes porque foi o primeiro clássico que eu realmente me empolguei em ler e assim gente para quem tem medo de clássico pelo menos nessas edições que são as edições de bolso de luxo da Zaha ela é pequenininha ela também é toda coloridinha e ilustrada sério, é uma boa opção porque a linguagem está muito tranquila eu não sei se foi a tradução ou se a linguagem do próprio autor é realmente simples mas assim, são edições que realmente valem a pena e pelo fato dela ser edição de bolso não quer dizer que a diagramação é ruim por sinal, ela é muito tranquila de ler eu estou super empolgada para ler esse livro eu gostei muito do último livro de contos que foi As Memórias de Sherlock Holmes então quero muito terminar essa coleção logo, de preferência assim, esse ano ainda e assim, é super rápido os contos de você ler cada um deve ter no máximo umas 30 páginas, sabe? mas assim, adoro Sherlock Holmes de verdade e para Cumprir o Desafio do Planeta Adonis que é você ler um livro com elementos mágicos eu acabei escolhendo um livro que estava na minha tibia passada e nem deu tempo eu começar a ler no mês passado que é O Urso Roshinol esse livro, pelo que eu entendi ele vai abordar alguns elementos fantásticos da cultura russa, né? e aqui nós vamos ter a história de uma família onde o pai da família acaba se casando de novo e no caso a madrasta ela não acredita nas criaturas mágicas e tudo mais nas crenças e lendas que as crianças falam que aquele lugar tem e tudo mais e ela tenta meio que tirar essa crença dessas crianças e da família e pelo que parece vamos ver que ela está errada, né? mas vamos ver como é que vai ser esse é um daqueles livros de fantasia que eu tenho uma sensação de que cara, eu vou gostar eu tenho certeza que eu vou gostar eu estou com essa sensação referente a esse livro e para fechar essa tibia eu escolhi o planeta sem par que é você ler um livro único o urso roxinol e deixada para trás se encaixa nesse desafio mas eu queria escolher mais um livro e eu escolhi uma mulher no escuro do Rafael Montes eu estou um pouco meio que me desviando das resenhas e tudo mais que está saindo sobre esse livro porque eu realmente quero me surpreender eu gosto muito da escrita do Rafael Montes eu já cheguei a ler Suicidas e o Vilarejos foram dois livros que eu adorei e assim eu tentei saber o mínimo possível sobre uma mulher no escuro até onde eu sei parece que uma criança viveu alguma tragédia onde mataram os pais dela a família dela e agora anos depois ela já é uma pessoa adulta e tudo mais e parece que essa pessoa que foi responsável pelo assassinato da família dela é... voltou e está atormentando ela psicologicamente então ela se sente perseguida então assim em termos de sinopse posso até estar falando alguma besteira aqui mas assim eu estou realmente fugindo do que as pessoas estão falando sobre esse livro então é isso gente essa é a minha TBR para o mês de julho e a maratona espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando que os livros que tiverem resenha eu vou deixar todos os links das resenhas do blog aqui no box de descrição e se você tiver interesse em algum desses livros que eu mencionei ou em comprar qualquer outra coisa na Amazon compra pelo link que está aqui embaixo no box de descrição é só você comprar e fechar a compra por esse link sem ficar abrindo várias abas você já ajuda muito o canal dessa forma sem você pagar nada mais por isso tá bom? e é isso eu espero que vocês tenham gostado espero que participem da maratona também tem hashtag própria da maratona eu vou deixar aqui embaixo mas no vídeo do Vitor ele também fala o vídeo dele também vai estar aqui para quem quiser participar ir lá assistir e se organizar direitinho assim se você está aqui no meu canal provavelmente você já está sabendo da maratona entendeu? eu que estou atrasada aqui no rolê porque o Vitor já está falando dessa maratona nas redes sociais há semanas mas enfim eu espero que vocês tenham gostado espero que participem não esqueçam de deixar um like nesse vídeo de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo um beijo e tchau tchau